O senhor não consegue pensar em outra coisa a não ser dinheiro? Será que vocês não entendem que o Alfredo me fez passar por um papel ridículo? Filha, olha, quanto mais depressa você casar com o Alfredo, maior vai ser o seu dote. Eu já tô cansada de ser tratada feito uma mercadoria, papai. Vocês não entenderam? O Alfredo me humilhou. Va bene, va bene, porca miséria. Então eu vou telefonar pro Gregório e vou reclamar daquele mulherengo do filho dele. Deixo óbvio, faço os meus pés no chão.